Testado, peguei os dois, foi hilário, defendendo ótimo URRA! Hahaha 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 Recentemente eu havia falado de como Kursk é um grande mapa e como sempre acontecem partidas incríveis nesse mapa Pois bem, nessa partida tive uma experiência incrível jogando nesse mapa Uma das partidas mais caóticas que tive, uma das partidas mais realistas que tive E isso representa muito bem o que a Realty Lose É um jogo hardcore, um jogo tático, mas tem momentos que é muito, mas muito caótico E relembrando como foi a segunda guerra mundial E olá senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou o Gustav Existencial e aqui estamos em Kursk numa partida incrível jamais vista Também queria agradecer aqui para todos que estão se inscrevendo no canal Estamos chegando a quase 500 inscritos e crescendo ainda mais Então se você gostar do conteúdo, inscreva-se Se gostaram do vídeo, deixe seu like e bora lá Que satisfatório, vai lá Pega a granada, boa, esse aí fez o treinamento Saiu Eu também Oh, atrás nós, eu tenho ele Nossa, vai ser muito doido essa defesa Ah, então consegui defender Caraca, que doido Ah, tem um tanque aqui Perdendo, não Contestado Tá aí o cara sozinho Vamos galera, vamos galera Vem, vem, vem no ponto Defendendo Boa Eles estão vindo Testado Peguei os dois Eu acho que tem um Foi louco Defendendo É ótimo Espera Não acho que tem um cara Eu tenho três Oh Um mais Ah Sem munição Temos que defender Vamos lá Peguei Temos que Por aqui Estão soldados aqui Estão tudo agachado, que isso O chão fala Soviético agora O cara gritando Vamos lá, temos oito minutos Peguei esse Eu não recuo O cara Foi também Nossa, vai ser os quatro minutos Mais doidos E cumprem No seu flank Cuidado Vocês vão adorar isso Vamos defender Vamos defender Ei, tem que ir atrás de você atrás de você Sim Sim Na esquerda e na direita Na minha peça Ele está abaixo Ele está abaixo Ele está abaixo Ele está abaixo Olha o tanque Boa tanque Boa tanque Boa, genial Vamos entrar lá Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Boa tanque Aqui está Clear Boa tanque Boa tanque O cara morreu ali O cara morreu ali Oe 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 Jogamos muito essa partida Oe Oe